Que susto a seleção brasileira deu na torcida. Acho que precisamos tomar mais um café para encarar a fase final e chegar ao Hexa. Por isso eu estou aqui no famoso Sukyo Akif, tomando um cafezinho para dar uma energia especial à nossa seleção brasileira. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul e nada melhor do que um dos nossos craques do agro para dar aquela forcinha. O maior adversário da seleção brasileira é sempre o próximo. Esse é o maior adversário da seleção brasileira, é o próximo adversário. A primeira ação de marketing do café no futebol foi com a seleção brasileira nos anos 80. Também teve o café Pelé, lembram? Agora até o Cafu quer entrar nesse ramo. É, e daqui a pouco pode virar café Cafu. Cafá, café, Cafu. Olha só. Que letra, hein? Uma ideia que eu já dei para vocês, hein? Se não abraçar essa ideia, a concorrente vai abraçar. Eu estou avisando, hein? E aí, está servido?